Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô ouvindo a internet, sabe, esses dias aí, acho que foi ontem que eu vi, né, que eles lançaram, algum bequinho parece, lançou um novo, uma nova opção lá no menu deles, que é uma batata com chocolate. Eu quando vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei, que eu quero experimentar, tenho que fazer um vídeo experimentando. E assim, batata com chocolate, tipo assim, não é algo tão estranho quanto parece, gente. Eu já comi já batata com chocolate há muito tempo, só que era uma batata industrializada e eu coloquei, tipo, chocolate mesmo, sabe? Então eu quero experimentar uma batata fresca, do barrigo, do barrigo e tal, mas eu não vou lá comprar e vou experimentar pra vocês se realmente é bom. Gente, olha a fábrica abandonada ali. Ai, eu quero voltar lá. Sabe o que eu quero fazer lá? Eu quero fazer um piquenique lá, gente. Seria incrível um piquenique lá, né? Quero montar um piquenique lá. Olha aqui, hein? Essa aqui é a biblioteca da fábrica, que eu tô do lado da fábrica. E lá a fábrica abandonada. Gente, eu quero passar a noite lá. Olha, agora dá pra ver. Ai, muito legal. É, a gente foi ali em cima, lá naquela bandeira, aonde eu fiz o meu primeiro piquenique. Ali tem uma igrejinha e a igrejinha continua fechada, gente. Não abriu a igrejinha ainda. Gente, cheguei aqui, olha, em Mauá. É aqui na cidade que eu vou comprar o meu negocinho, porque lá onde eu moro não tem, sério. É uma cidade pequenininha, sabe? Não, a Mercedes não é pequenininha assim não, mas mesmo assim, ela não tem. Aqui, olha, Mauá é a cidade que fica do lado da minha. Ai, ônibus, por que você cobriu? Gente, olha, ali tá falando que aqui tem Burger King. Não, Burger King. Cheguei, gente, aqui no shopping. Meu tio não quer aparecer, agora eu vou lá no Burger King. Mas antes eu vou fazer algumas compras aqui fora de, tipo assim, de Mauá. Aqui tem um monte de loja, sério. Qualquer coisa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu vou lá fazer um monte de compra. Um monte não, né? Vou comprar uma mangueira mesmo. Então aqui sou eu, eu comprei, olha, o nosso chiquinho, não é chocofritas. Desculpa, gente, é chocofritas. É, eu vou abrir em casa, vou mostrar pra vocês bem detalhadamente. Tá aqui, olha, cheguei. Ai, gente, tava tão lotado, sério. Tão lotado, eu nem entendo. Terça-feira, o chão plotado, ah, é férias, né? Acho que é isso mesmo, eu só tava super lotado. Mas, enfim, eu comprei aqui, olha, vou mostrar pra vocês. Aqui está, turururu, que é isso, eu, hein? Aqui está, turururu, aqui, olha, toda a nossa batata. Mas, cadê o ovo maltine? Será que esquecer do ovo maltine? Não, pelo pelo que eu lembro, né? Era chocolate, batata e ovo maltine. Ah, não, tá aqui dentro, olha. O ovo maltine tá aqui. Mas, enfim, olha só como ele vem. Essa porção aqui, pra mim, seria ótimo. Ah, lembrando que o preço, gente, é R$7,90. Quem quiser saber lá o preço, tá, isso aqui, o preço dele é R$7,90. Assim que ele vem, é a mesma batata frita e apenas um com chocolate. É isso, mas vamos experimentar pra ver qual o sabor. Ah, quem estiver se perguntando, sim, gente, eu lavei as mãos, tá? Eu lavei as mãos. Mas, mesmo assim, eu não vou pegar com a mão, não. Vou pegar aqui com o meu garfinho. Agora eu vou experimentar nos três e... É bom, é gostoso. E o mais incrível, gente, que o sabor, tipo, ele meio que fica super, tipo, equilibrado, sabe? Não fica nem muito doce, nem muito salgado. E a batata, como ela é forte, o sabor dela não muda muito, não. É, gente, o sabor fica praticamente igual. É sabor de batata. Na verdade, eu não sei nem explicar como tá direito isso aqui. Porque tá gosto de batata, gosto de chocolate, mas parece que os dois não se misturam, sabe? Parece que os dois tá só um complementando o outro. Não se misturam. É, mais ou menos assim. É como se você estivesse comendo batata e chocolate ao mesmo tempo. É, se bem que você tá fazendo isso, né? Mas não se misturam, gente. Não fica aquela coisa estranha, sabe? Aquela coisa meio bagunçada. E eu, antes de comprar, sabe? Eu vi em um fórum e tal, um monte de gente, né, comentando sobre essa nova batata. Todo mundo falando, eca, que nojo, credo, que horror, não sei o quê. Eu fiquei com medo. Eu fiquei achando assim, deve ser ruim, né? Mas, como eu já falei, eu já experimentei batata antigamente, né? Com chocolate, e eu lembro que foi muito gostoso. Então, pra mim não foi surpresa, tá bom. Sério, pra mim não foi surpresa. Não é nojento, não é credo, nem é eca. É muito gostoso. Vale super a pena experimentar. O sabor é diferente, mas também não é nada assim, uau, que chocante. Não sei o quê. Então, gente, eu chamei meu tio aqui, ele não vai aparecer, né? De novo, não vai aparecer. Qualquer dia ele vai aparecer, quando ele perder a vergonha. E eu vou pedir pra ele experimentar. Ele vai falar, dá um oi, fala aí pra eles. Boa tarde, gente. Beijos e abraços a todos. Ele adorou os comentários. Todo mundo falando da voz dele. Ele amou, 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 não foi? Obrigado pelo carinho, pelos comentários. Adorei. Muitas pessoas me mandaram beijos, abraços. Muito obrigado mesmo. Tá vendo? Aí. Agora eu vou dar pra ele aqui, olha, um pedacinho, um, então dois. O quanto ele quiser, ele vai experimentar. Ele é bem mais exigente que eu. Então, assim, se ele falar que é ruim, porque é ruim. Se ele falar que é bom, porque é bom. Então, aí, ele vai experimentar e eu falar a verdade. Bom? Hum, é uma mistura de salgado com doce. Muito bom. É bom, né? Então, gente, se ele falou que é bom, então o que é bom? Eu falei pra vocês, é muito, tipo assim, apesar de ser doce salgado, as misturas não ficam muito estranhas, sabe? Fica muito gostoso. Tem de chocolate branco? Chocolate branco, eu não sei se tem de chocolate branco, não. Ah, eu acho que se tivesse, ele é muito melhor. Eu adoro mais o chocolate branco. É, chocolate branco também é bom. Esse bebê a gente poderia fazer em casa, né? O de chocolate branco. Tá bom, galera. Tô subindo, que eu tenho uns negócios pra fazer. Beijos e abraço a todos. Beijo. Mas, enfim, gente, esse foi o vídeo experimentando esse choco fritas. Eu espero que você tenha gostado. Realmente vale a pena, tá aprovado. Minha nota é 10. Eu, eu amei, adorei, muito bom. Eu espero que você tenha gostado do vídeo também. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.